E aí pessoal, isso aí é o FH, é 750, olha, cadê ele, estamos carregados de boi, ó, bitrem com dólar, ó, rodotrem, isso aqui não tem, ó, rodotrem, aí estou na fazenda, beleza, na fazenda aqui, vamos sair agora da segmento, 223km, é perto, vamos lá então. O dia está bonito, está lindo, vamos lá. Quer abrir um pouco para a esquerda? Não, não faz. Vou usar um espiriciliar, senão não faz aqui, ó. Vou pegar um pouquinho na grama, aí joga tudo para dentro, tira. Não, não faz não, uvas. É isso aí, ó. Vou pegar lá um pouquinho no canto. Chatinho de trabalhar com o rodotrem. Agora não é sai do espiriciliar e usa o espiriciliar interno, o espiriciliar externo, o que eu estava usando é interno, né, é um auxiliar. Não é sai do espiriciliar? Não é sai do espiriciliar. Não é sai do espiriciliar. É isso aí. É isso aí. Vamos pôr o cavalo pra trabalhar pra nós É isso aí Vamos pôr ele Falta aí que ele vai sozinho Enfim, roda livre, banguela sozinha Subiu e já vai acelerar Mas nós descendo É a empresa que dá pra fazer entrega Previsto pra quarta-feira às 20h E a gente vai acelerar É a casa dos 80s Que tá no automático E tá no piloto automático também A energia eólica Olha lá Olha lá Legal né Aí que legal É aqui na Dinamarca nós estamos Na Dinamarca Tá no piloto automático Vamos auxiliar aqui pra não bater nas laterais Vamos auxiliar Vamos auxiliar Outro acidente Vamos usar o espelho aciliar Ajudar na direita aqui ó É um helicóptero É um helicóptero É um helicóptero É um helicóptero Ele caiu Pousou na pista E aí E aí Vamos Vamos soltar do automático Deixa ele trabalhar Não Vete cruz Vete cruz Vamos Vamos entrar na direita Vamos lá Vamos lá Falta no 86km Falta no 86km Continua na direita Vamos lá Prova-se Pode passar o helicóptero Pode passar no pedaço E aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Vamos lá Vamos lá Feio de motor retalhe Falta pouco para chegar no destino Falta cinquenta sem cair Se está chegando Não tem melhor segurança de chegada em horas Vamos soltar de novo o feio de motor Terretalhe Chegando para a direita Estamos entrando em área A área da entrega Subindo meio fio É... Não é normal Tem hora que não tem jeito Muito... Muito estreito Então tem que comer Um pouco do meio fio Não tem jeito Então não tem É outra fazenda É outra fazenda aqui Ponte É do jeito que é outra fazenda É isso mesmo É... Muito obrigado É a parada É... 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 Chegamos na dona de escala, chegamos aqui. Vamos alinhar o bicho, tenta alinhar, vamos tentar alinhar aqui, eu acho que eu vou ir pro lado errado, vou ter que passar a minha sinal, me vou ter que passar a minha sinal, vou ter que passar a minha sinal, Vamos lá. 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 Vamos lá.